Boa tarde, gente. Eu sou a Cícera do canal Cícera Amorim. Aonde esse vídeo chegar, espero que encontre todo mundo bem e na paz com Deus, né? Eu vim hoje com um trabalho diferente aqui, feito com garrafas, né? Vocês são acostumados a me ver lá no meio do mato, fazendo vídeo de roça ou então de vasos, né? Tá vendo o vaso? Hoje eu tô trazendo um trabalho diferente pra vocês. A pedido da minha amiga Dica de Mag, ela tem um canal também, vocês conferem lá. E eu tenho o WhatsApp dela e eu mandei as fotos pra ela dos trabalhinhos que eu faço nas garrafas. E ela falou, porque você não faz um vídeo e joga no YouTube. Então, eu vou fazer. Aí, minha amiga, tá o vídeo aí pra você ver, tá? Eu vou mandar pra vocês aí. Então, olha que lindo. Tenho mais garrafas, mas só que não tá aqui, né? Então, eu quero... Hoje eu vou fazer essa daqui, ó. Olha. Mas eu vou pôr algumas coisas diferentes. Mas eu quero que vocês vejam essas daqui também, né? Tô gravando. E essas daqui... Olha. Que bonito. Vem aqui falar oi. Oi. É meu filho, caçula. É o lindo da mamãe, né? Né, Bruna? É. É o Bruninho. E essa daqui, ó. Essa daqui é diferente, né? Essa daqui eu não vou fazer hoje. Essa daqui é um porta-retrato também. É a foto minha e do meu esposo. E... E é feita com... Isso aqui é feito com pavos de ouro. Essa florzinha. E coloquei a pérolazinha. Mas hoje eu não vou fazer esse trabalho. Eu prometo que eu faço. E faço o vídeo pra vocês verem. Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer. Vamos trabalhar. Vou fazer esta daqui. Então, vocês vão precisar. Nós vamos precisar de uma garrafa. Lógico. Já tenho aqui. Aqui a nossa garrafinha preparada. Olha. Tá? Vamos precisar de cola. Essa de colar papel mesmo. Já tem aqui dentro a cola, né? Mas se você quiser, você faz caseira. Cola caseira. Essa não é essa. Comprei, né? Mas coloquei nesse potinho. E jornal. Picadinhos. Não precisa cortar com tesoura. Por enquanto. Pro início. É só isso. Olha. Vocês pegam o jornal, né? E cortam assim. Eu já tenho um vídeo aí. Ensinando. Numa gaveta, né? Eu fazendo. Corta assim. E pronto. O tamanho que você quer. E também vamos precisar. De um papel. Esse daqui. Papel de pão. Se você quiser pôr jornal, também pode. Mas eu acho que fica mais bonitinho com papel de pão. Que é pra fazer isso aqui, ó. E pincel, gente. Só. Precisa de pincel pra passar cola. Só que eu não tenho pincel aqui. Então, eu vou passar essa mão mesmo. Ok? Vamos lá. Fazendo essa daqui. Deixa eu abrir a garrafa. A gaveta aqui. Pra pôr ela aqui dentro. Vocês ficam vendo ela, né? Só que isso aqui é de couro. Era um pedacinho de... Uma tira de couro que eu tinha. Eu coloquei aqui. Mas vocês colocam o que vocês quiserem. Vamos pegar a nossa garrafa. Opa. Vou começar a trabalhar aqui. E os nossos papelzinhos. Então, vou passar o dedo mesmo na cola. Porque eu não tô com o pincel aqui, né? Não precisa tirar a tampa. Vocês vão passar em cima aqui, ó. Da tampa. Tá? Pode fazer assim. Começando de cima, gente. Vai, ó. Vira uma melequeira de cola. Pode passar cola em cima. Ó. Acho que tá balançando o vídeo. Pega outro pedaço. Ó. Vocês passam cola aqui. Eu recomendo... Que vocês faz a cola caseira. Porque economiza. Né? A cola caseira feita com... Farinha de trigo, né? Eu vou fazer aí uma hora pra vocês. Fazer o vídeo. Ensinando. Porque... Economiza bastante, né? E assim vai, gente. Ó. Vocês vão fazendo, ó. Passando a cola. E passando o papel. Tá? Um pedacinho de jornal. Ou de revista. O que vocês tiverem. Pode ser... Caderno. Que vocês não usam mais. Pode ser... Livros. Que vocês não usam mais. Que não querem mais. Pode ser o que vocês tiverem. Sendo papel. Olha. E vai assim até... No finalzinho. Vamos ver. Logo no início... É um pouquinho demorado. Mas depois... Depois vai. Que lindo. Que lindo que fica. E assim vai. Trabalhando. Fazendo. Não é difícil, gente. E fica um trabalho muito bonito. Pra você decorar a casa. Agora... É pra... É pra de Natal, né? Vocês... Podem dar de presente. Pra as pessoas que você... Gosta. Uma amiga, né? E... E é gostoso, né? Quem ganha... Sabe que foi você que fez. E fez com amor e carinho. E também você pode... Vender, né? Ganhar um dinheirinho aí, ó. Pra as pessoas dar de presente, né? Vai passando cola em cima também do... Do jornalzinho. Porque quando seca... Quando isso aqui seca... Aí vai ficar que nem um plástico. Olha. Assim, ó. Aí é ruim sem o pincel, mas... Eu já sou mais assim. Trabalhar sem o pincel mesmo. Eu gosto mais de... E por a mão na massa, né? Que nem diz a história. Olha, gente. Olha. Que trabalho delicioso de fazer. Pode ver. Que não tem nada de segredo. Não tem nada de difícil. O segredo é você começar. Olha. Muito fácil. Gente, comenta aí. Eu amo ver os comentários de vocês. Compartilhe. Se vocês quiserem. Pra mim é importante. Dá seu joinha. Fala se você gostou. Se você não gostou. E vão comentando aí. Tá? E não esqueça. Quem não for inscrito. Escreva. E também toca no sininho, né? Pra vocês ir recebendo mais vídeos. Sempre eu tô colocando vídeos aí. Olha aqui, minha amiga Dicas de Mag. Tô fazendo a garrafa que você pediu. Trabalhou nas garrafas. Tá? Faz aí pra você. Pôr na sua casa. De enfeite. E você até vender pras suas colegas. Agora. Presentinho de Natal, né? Gente. Qualquer dúvida. Vocês me perguntam aí no comentário. O que eu sou. O que eu poder responder. Eu respondo, tá? E assim. Vamos. Fazendo nossos trabalhinhos. Vou pôr mais um aqui em cima. Pra ele ficar bem. Mas apesar que não vai nem precisar. Porque a gente vai fazer aquele outro trabalhinho em cima. Olha. Que lindo. Muito bonito, né? Nosso trabalho. E você tá atrapalhando aqui, querida. Você pode pôr... Se você não quiser tampar aqui a boca dela. Você pode deixar assim, sem tampar. E você pode pôr uma flor dentro. Aí fica... Aí fica... Do jeito... Do gosto da pessoa. Ó. Tá vendo? Como que está ficando. Gente. Eu vou dar uma pausa. Depois logo eu volto com o final, tá? Voltando, gente. Olha. Eu já passei toda ela. Ficou só aqui no fundo. Já passei cola. Só pra me explicar aqui no fundo. Como que... Que termina, né? Que a gente começou daqui da tampa, né? Lembra? Então. Aí vem toda ela aqui, ó. Passei cola em cima. A minha cola, aquela lá, não deu. Eu precisei pôr de uma que eu tenho, que eu fiz, né? Mas não tem problema. Eu vou ensinar pra vocês depois como que faz a cola caseira. Hoje é o vídeo só de fazer a garrafa. A pedido da minha amiga Dicas de Maggi. Então. Vamos continuar aqui no fundo. Olha. Aqui. Aí vocês vão colocando, ó. Passando cola, né? Ó. Olha. Vai colocando o papelzinho e vai passando a cola aí em cima. Ó. Entendeu, gente? Espero que vocês tenham entendido, né? Ó. No próximo vídeo, eu vou ensinar como que faz a cola caseira. E também eu vou ensinar... Aí vocês veem, gente. Fala pra mim o que vocês querem aprender primeiro. Se é a cola caseira... Ou se é aquele vídeo ali da garrafa que é o porta-retrato. Aí vocês veem aí o que vocês querem primeiro. Eu faço os dois, mas você vê qual que é o primeiro. Aí eu trabalho no primeiro. Tá bom? Então, e assim, gente. Então, e assim, gente, vai, ó. Até o finalzinho. Ó. Passando a mão pra... Pra dar o acabamento, né? Olha. Gente, não se preocupe que vocês sujam mesmo as mãos. Eu, por exemplo, não consigo fazer nada se não meleco tudo as mãos. Mas é assim mesmo. Depois lava, né? Olha, que linda. Pronto. Aqui já... Já acabou, ó. Terminando nossa parte final aqui. Agora, gente... É... Enquanto ela seca, né? Enquanto ela... Deixa eu por aqui pra vocês verem eu trabalhando, né? Vou por aqui. Enquanto ela seca, a gente vai nessa parte aqui, ó. Que é essa daqui, né? Lembra que eu falei pra vocês do papel de pão? Então, olha aqui o papel de pão. Pode ser daquele branco, tá? Você não precisa de tesoura também, ó. Aí vocês rasgam assim uma tira, ó. Aí essa tira vocês fazem assim, ó. Ó. E vai passando cola, ó. Cola na mão. E vai passando, porque a cola, ela... Ela deixa o... O papel bem firmezinho, ó. Vai enrolando, ó. Passando cola e enrolando. Enrolando, ó. Enrolando papel. Pronto. Feito esse processo, você vem aqui, ó. Aqui em cima, tá vendo, gente? Ó. Não precisa de cola quente e nada. Que a própria... A própria cola... Ela já... Já cola isso aqui. Quando seca... Aí vocês vão ver o que vai virar. Vai ficar aquele trabalho lá, ó. Vai enrolando, ó. Ó. Eu não sei se vocês estão vendo, ó. Tá vendo como que vai ficando, ó. Ó. É que tá meio desajeitado pra mim aqui, mas... Eu preciso de um tripé. Devagar, chega lá, né? Gente, vocês estão gostando dos meus trabalhos? Comenta aí. Tá? Vão passando pras... Pras colegas de vocês. Olha. Como que vai ficando. Tá vendo? Que nem no caso, essa daqui... Não vai ficar... Eu não deixei a tampinha, ela destampada, né? Eu tampei tudo a boca dela. Aí não vai ficar pra pôr a... A florzinha, né? Olha, gente. Você viu como que a cola caseira gruda? Ó. Você pensa que não dá certo. Olha. Tá vendo? Ó. Como que ficou, ó. Agora nós vamos fazer até... Aqui mais ou menos, ó. Tá? Então, eu vou fazer mais uma vez, pra vocês entenderem. Ó. E outro pedaço, ó. Se você pedaço grosso... Aí fica o critério de vocês. Se vocês quiserem um trabalho mais... O papel mais grosso, vocês cortam as tirinhas mais grossas. Se quiser mais fino, corta mais fino. E pode fazer também de barbante, né? Mas eu... Eu prefiro fazer assim. Uma que tá reciclando esses papéis. E outra que o seu gasto é zero. Porque que nem aqui, a cola caseira. Você vai gastar o quê? Pouquinha coisa de... De farinha de trigo. Né? Então, aí... O gasto é zero. É mais seu trabalho mesmo, ó. Aí você vem aqui, ó. Ó. Aonde você terminou. E vai de novo, ó. Girando, ó. Tá vendo? E na hora de pintar, assim. Que nem... Se você quer deixar assim, o trabalho cru, assim. Você não vai gastar nada, né? Agora, se você quer pintar, você vai gastar a tinta. E na hora de pintar, você não precisa pintar isso aqui, não. Ó. Esse trabalhinho aqui. Porque o bonito dele é isso aqui. É a cor dele mesmo, natural. Olha, que lindo que vai ficando. Ó. Olha, gente. Você vai... Vai enrolando, ó. Vocês vão... Assim, ó. Torcendo a mão, ó. Assim, ó. Que ela vai... Vai ficando assim, ó. Tá vendo? Meia... Redondinha. Então, eu vou dar um pausozinho. E vou chegar até embaixo aqui, ó. Até no terminal. Porque você já sabe como que é, né? Ó. Ó. Tá vendo? Ela colou já. Dá um pausa pra não ficar longo o vídeo. Voltando, gente. Olha como que ficou. Ó. O resultado é que quando secar a cola, aí vai ficar que nem essa, ó. Que nem essa daqui, ó. Que vocês viram, ó. Tá vendo? Ela tá assim, mais escura. Porque a cola ainda tá úmida. Agora, vamos passar uma tinta branca, ó. O certo é esperar secar um pouquinho, né? Mas, como eu quero que vocês já vejam o resultado, vou passar essa tinta branca. Aqui, ó. De tinta de parede. Mas, eu tô sem pincel. Vamos... Vamos pro... Eu peguei esse pincel aqui, ó. Esse negócio aqui de barbear. Vamos ver se vai dar certo. Se não, vai ser com a mão mesmo. Ó. Agora, aqui, gente. Nessa parte aqui, ó. Que nós colocamos esse papel aqui. Nós não vamos pintar. Vamos pintar só aqui. É onde que foi colocado o jornal. E não é que tá dando certo com o pincel de barbear. Então, que nem diz o... O ditado, né? Quem não tem... Quem não tem pão, caça com gato. Então, vamos lá. Ó. Depois, vou passar daqui pra não pegar naquele lado. Depois, nós dá o acabamentinho ali com a mão mesmo. Olha, gente. Esperar secar um pouco, né? Depois de seca, aí a gente passa a tinta. Outra tinta em cima. Podemos ver uma cor de tinta, aí. Ó. Que vai dar certo, né? Ó. Essa tinta branca é mais pra cobrir o jornal, né? As letras. Tá aqui, ó. Tá vendo? No fundo. Ó. Só mesmo uma mão. Só pra... Gente, tá chovendo aí na cidade de vocês. Aqui ontem à noite choveu tanto na minha cidade. Choveu a noite inteira. É bom pras plantas, né? E pra gente também, né? Foi muito gostoso. A gente dorme mais gostoso. Olha. Passar assim bem. Com cuidado. Pra não pegar nessa parte que vai ficar tipo uma palha, né? Dá o efeito mais bonito. Ó. Aquela parte lá, a gente não vai pintar nada. Tá vendo, gente? Como que fica? Agora, eu vou... Eu vou dar uma pausa. Eu vou esperar secar um pouco, né? Pra depois a gente vir com outra mão de tinta. Aqui, ó. Em volta aqui inteirinho. Eu passei cola. Tá? Então, vamos dar uma pausazinha. Então, gente. Vamos continuar. Eu fiz uma mistura aqui de tinta, né? Que só eu entendo essa mistura aqui. E... Eu...